Aí gente, Bahia, Bahia, Brasil, mostra a tua saia, quero ver quem paga pra gente ficar assim, Brasil, é um bom negócio, um dos seus sócios, confia em mim, confia em mim, Brasil, mostra a tua saia, quero ver quem paga pra gente ficar assim, Brasil, um bom negócio, um bom negócio, confia em mim, e que a gente vai lavando roupa suja no riacho, e que a gente vai levando cambalacho, é gente, é bom, a vida é assim, é tão boa a vida, né? É lindo que eu me sinto enfeitiçada, ei, menino bonito, quero olhar pra você e vem dizer simplesmente lindo, que eu me sinto enfeitiçada, ei, moreno bonito, quero olhar pra você e vem dizer adeus, ei, sem dizer o porquê você foi cigano, Simplesmente lindo, que eu me sinto enfeitiçada, ei, moreno bonito, só mais lá, quero olhar pra você e vem dizer adeus, ei, vem, 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 tá bom, tá bom? Tá bom? Tá. Pera. Pera, pera. Pode ir. Pera, pera. Ô gente, tá bom. Tá boa a filmagem? Mãe! 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 Tá bom, 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 bom. Mãe, pode brincar? Mãe, pode brincar? Vai brincar, vai brincar, Zaneide brincando. Ó Zaneide, ó Zaneide. Ó Zaneide, ó Zaneide, ó Zaneide. Ó Zaneide. Ó Zaneide. Opa! Opa, gente. Não, tá escuro. Apertei. Aquele apagou, não foi? Não, continuou. Mas ficou fome? Tá continuando aí. A mesma gravação. Vambora. Lindo, diga. Que eu me sinto enfeitiçada, ei. Moreno bonito. Quero olhar pra você e dizer Você vem te ganar Você vem te ganar Sem eu dizer O porquê você foi Cigana Agora vem, expli, 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 E fez o beijo que eu dei Nela dentro do cinema Todo mundo me condenando Só porque eu estava amando Agora lá em casa todo mundo vai saber O tapa que eu dei nela fez barulho e fez querer E aí, expli, 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 todo mundo olhou Com água na boca muita gente ficou E aí, expli, 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 todo mundo olhou Com água na boca muita gente ficou E aí, expli, 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 todo mundo olhou Com água na boca muita gente ficou E aí, expli, 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 tudo Veja o beijo que eu dei Nela dentro do cinema Agora Ontem um menino que brincava Vai pra cá Também é sem mentido amanhã Vem pra cá Para não ter medo Que esse tempo vai passar Não se desespere Não se desespere Não trate de sonhar Nunca se entregue Nessas tardes que há de manhã Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós sabemos muito Nós podemos mais Vamos lá pra ver O que é que dá Nunca se entregue Um abraço Feito de bom para todos Feliz dia de São Cormes para todos Tchau, um abraço Perfeito 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 Perfeito